Salve galera da Integral TV! Eu, Renato Cariani, estou aqui do lado de Clarice Lispector. Na onde? Nessa praia maravilhosa na orla de Copacabana. Hoje eu vim apresentar para vocês um atleta pro do time da Integral Médica. Você sabe quem é o atual campeão overall do Arnold Classic South America? Com vocês, Jefferson, nosso querido Jeff, do time Darkness. Meu querido! Estou aqui apresentando a sua cidade maravilhosa na orla. Você mora aqui em Copacabana, né Jeff? É, moro aqui já faz 9 anos. 9 anos? 9 anos. Você é de que cidade? Eu sou de São João de Meriti, da Baixada Fluminense. E atualmente estou morando aqui, já tenho esse tempo, nessa vista maravilhosa que você está vendo aí. Porra, Jeff, essa vista aqui é muito louca, cara. Vamos dar um rolê, vamos dar uma caminhada e fazer um cardio aí. Eu estou quase em jejum, o Matheus também. Vai ser quase um cardio em jejum. Vamos embora? Mas só que cardio não é meu forte não, cara. Eu fazia circuito com eles. Fazia circuito? Tem uma melhor. Ô Jeff, o pessoal não te conhece, nem todo mundo te conhece, mas você foi meio que um fenômeno no fisicoturismo, né? Porque você, muito rápido, teve uma ascensão muito rápida. Hoje você é um atleta pro league, né? Você é IFBB pro. Só que você começou a competir, acho que foi em 2015 ou 2016, né? Foi em 2016. Em 2016 foi o seu primeiro campeonato de treantes. Foi. Como é que foi aí a sua história aí no fisicoturismo? Foi um fenômeno, né? Uma coisa muito rápida. É, sim. Eu já treino já há mais de 20 anos, entendeu? Então não foi? Sou apaixonado. Não, não foi uma coisa recente. Foi de hoje, né? Vamos dizer assim, né? Não, não foi. Já uma coisa de anos, já de muitos anos de trabalho também, entendeu? Eu já treino há mais de 20 anos. Então eu sou apaixonado pela academia. A academia é minha segunda casa, entendeu? Ou eu tô em casa ou eu tô na academia. É isso mesmo. Quando eu era novo, tinha uma academia próximo de casa, quando eu ia com a minha mãe ao supermercado. E eu via os atletas da academia pendurados na janela fazendo aquelas poses. Eu tava bolado, né? Puta merda. Shapeado, né? Um sol de 40 graus. E os malucos monstros. Eu ficava bolhando, eu passava admirado com aquela cena. Ainda vou ficar desse jeito. Aí eu comecei a treinar. Comecei meus treinos com 17 para 18 anos. Comecei a treinar. Mas só que... Você era um marombeiro? É, eu era um marombeiro. Eu... Saia de rolê, balada, curtia, tomava umas, tal, tudo. Aproveitava a vida, né? Era um marombeiro. Aí, Matheus. Isso pra galera que acha que atleta não toma suplemento, o pessoal pensa que pra crescer é só ergogênico. Qual o batalhão aí, ó? Olha a frota aqui, ó. Vitamina, F-Testroy, creatina, BCAA e um shake pós-trainer de whey isolado. É, isso tudo é pra dar o pump, né? Porque se não tiver um batalhão de produtos desses, não tem como. Hoje o treino vai ser headcore. Segura, carinha. Você tá vendo, né? Cada um que treina comigo é uma ameaça diferente. E a precisão, e a precisão, Matheus? Aí, do nada, você falou assim, acho que ia dar pra esse negócio de esporte aí. Acho que dá certo isso. Aí eu comecei, eu pensei nisso aqui. Quando eu vim morar aqui em Copacabana, que aí eu comecei a me destacar um pouco da saída, da noitada, da balada. Aí eu falei, por que não? Vou entrar pro fisiculturismo. Isso em 2016, você já treinava há 20 anos. Já treinava há 20 anos. Um marombeiro de 20 anos. Porque eu treinava daquele jeito assim, treinava corpo de verão, corpo pra praia, né? Fazia aquele shape pra praia, pro carnaval. Grandão, boladão. No final do ano, dava aquela dietinha pra dar aquela rasgada. Aí eu falei, por que não competir? Aí eu falei, vamos competir. Aí foi quando eu conheci o Zé. O seu treinador? O meu treinador. E conversei com ele. Falei, Zé, não tenho condições de te pagar, mas você tem condições de me treinar. Aí ele falou, é, você tem um shape, tem um físico bom. Pode ser, vamos lá. Você vai ter tudo pra ser um profissional. Pra virar um pro. Aí eu falei, então vamos. Então vamos. Pô, legal. E aí, começamos, né? Na pegada. Treinando, 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 treinando. Eu não sabia que era tão difícil. É difícil, cara. Porque é o seguinte, eu acho que a transição do marombeiro pro atleta é a questão da regularidade, né? É você fazer dieta por meses sem errar, cardio, não sai mais, não tem mais passeio, não tem mais rolê. E aí em 2016 você falou, vou estrear. Aí eu falei, vou estrear. Quantos quilos? Eu cheguei, fiz um off de 118 quilos. Nossa, é um marombeiro de 118 quilos no estreante. Meu Deus do céu. Eu fiz um off de 118 quilos, subi na balança com 104 quilos e 400. Matheus, a patola de braço da criança, velho. E o braço dele não é só grande, é largo, velho. E FBB Pro, tá? E FBB Pro. Eu levei o campeão da categoria e o campeão overall. Foi overall no estreante? Fui overall no estreante. Qual foi o próximo campeonato? Próximo campeonato, Mr. Rio. Fui campeão na categoria e campeão overall. Tá bom. Aí você foi pra qual campeonato? Aí fui classificado pro Brasileiro. Brasileiro? Brasileiro. Ou seja, estreando você já foi pro Brasileiro? Já fui pro Brasileiro. Meu Deus. E aí rolou o quê? Foi uma coisa muito rápida. Aí no Brasileiro eu consegui o quarto lugar. Quarto colocado? Quarto colocado. Consegui uma vaga pro Arnold? Consegui uma vaga pro Arnold. Que era no outro ano? É. Olha o tamanho do cara que a gente tá treinando. Aqui peso tem, tem que aumentar. Se não aumentar o peso, quando terminar a gravação ele vai fazer o treino de costas tudo de novo? Cara, o Ronnie Coleman amou essa academia aqui. Ele viu essa remata aí e ficou doido. O Arnold Classic veio treinar aqui. Ele e o Big Ham. Ele e o Big Ham. Caramba. Vieram treinar, amaram essa academia. Falaram que é. Olha como está de peso, 40 placas. Dessas 40 placas eu deixo 4 placas sobrando. Ave Maria, velho. É sem mimimi. Vai na corrente. Sabe aquelas correntes de bicicleta? Você colocou, tava no 10. 10, 11, 12, 13. Vamos ver. Interessante, né? O Jeff é uma prova viva de que esse esporte, a genética e a vontade conta muito. Fatores genéticos, então, fatores genéticos conta demais. Estamos treinando em uma academia absolutamente old school. Ferro puro. Corrente. Jeff, trabalha com uma alimentação mais básica e simples possível. Olha o tamanho do homem. Pro. Vou pegar o strep, vai ficar pesado agora. Conforme eu tava subindo assim, passando muito rápido, as pessoas não estavam dando muita credibilidade pra mim, entendeu? Então, esse quarto lugar, as pessoas ficaram assim, ah, tá vendo? Não é aquilo tudo que ele... Só estreou. Isso ainda tem muita pra caminhar. É, foi fogo de palha. Não vai tão longe. As pessoas falam isso, né? Sim. Você se marombeira aí. Pra poder te desmotivar, entendeu? Sim. Ah, ele não vai tão longe, viu? Tá vendo aí? Tirou um quarto lugar agora. Até tua humildade, tua simplicidade, né? Você não era um cara de mídia, não era um cara conhecido entre os atletas também. É. Aí as pessoas falaram assim, pô, mas você foi campeão do Mister Rio, overall, te deram um quarto lugar no brasileiro. Eu falei, não, cara, eu errei. Foi eu que errei. Eu falei, a culpa não foi deles, não. A culpa foi minha. Foi eu que errei na minha preparação. E aí? Eu tirei o quarto lugar porque eu errei na minha preparação. Entendeu? Eu fui, eu acabei comendo demais. E aí fui pro Arnold? Aí fui pro Arnold. E o que deu lá no Arnold? Aí no Arnold fui campeão overall. Vixe Maria, você pegou o troféu da mão do tio Arnold. Ganhei a categoria. Matheus, faz um favor pra mim. Mostra a fotinho do tio Arnold entregando o troféu de overall do Arnold Classic pro nosso querido Jeff. E aí eu fui campeão na categoria, mas só que o overall foi dois dias depois, onde nem todo mundo esperava. Você competiu na sexta. Ganhou acima de 100, aí a disputa overall era no domingo. Era no domingo. Quem é aquele grandalha, um marombeiro carioca vindo aqui tirar o nosso? E você só competiu com gringo, né? Só com gringo. Só tinha gringo. E eles estavam pensando que eu era americano. Americano? Tu acredita? Sério. Chegou umas três, quatro pessoas e perguntou, você é americano? Eu falei, não, sou brasileiro. Aí eles olhavam assim, brasileiro, com esse shape? Rapaz, sou brasileiro, rapaz. Parabéns. Tô pegando leve. Sem mimimi. Quem acompanha o fisicoturismo, o Jeff não lembra um pouco o Big Remy? Olha a feição dele depois, tá bonito? Olha o Jeff, imagina você com essa genética com o investimento de um Big Remy, hein? Nossa senhora. Aí eu ia dar trabalho pro próprio Big Remy. A brincadeira do Jeff é de vinte em vinte. O lema aqui é dorsal, asa de morcego. Isso aqui é muito bom. Fala aí, Jeff. Tem coisa melhor pra fazer na vida? Essa é a melhor coisa. Isso aqui, um chamego na mulher e uma boa comida. Aí você aqui três meses treinando comigo, você pediu a mim. Ah, não. Aí tem que ver o fator genético, né? Biscoito não, eu quero botar um biscoitinho aqui. Não. Isso daí é pras mulher treinar, tá? Oitenta quilos. É monstro. Oitenta quilos. Oitenta quilos. Como diria o nosso amigo? Pega essa visão, olha esse aqui. Não cabe pra fazer. O bichão pode não ter o tamanho do Big Remy por falta de investimento, mas a força e a vontade e a cara... Vem o Pro, vai! Vem o Pro! Sozinho! Sozinho, vai! Vamo! Vamo! O Matheus entendeu? Já queria cair na praia aí, não é? É, o Matheus... Já queria cair na praia, mas na verdade a gente veio aqui pra treinar. Chefe, Carlão, vamo botar a camisa pro Jeff aí, que essa aí não tá mais cabendo. Essa daqui já foi. Lembrando a galera que você ainda não começou a sua preparação, né? Você tá aí numa área de cruise, né? Você tem uma competição, só pro pessoal saber, provavelmente em novembro na Itália, IFBB Pro. E aí vai ser aí uns cinco meses de pré-contest, né? Junho... Até o meiado de junho pra julho vai ser esse off-season aí. Peso, volume, densidade... E depois de julho, aí começa o... Começa a brincadeira, começa a ficar séria, né? Não tem mais brincadeira, né? Não tem mais brincadeira, né? Aí até... Itália! Aqui a moda antiga. Tem muito gasparzinho, cara. Pra começar, o Jeff começa com 80. Vai, Jeff. E vamos lá. É. Fazer o que a gente mais ama. Esse esporte aqui é um esporte que você tem que ter amor. Vamos lá, vamos lá. Vamos, 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 vamos. Pode ter patrocínio. Você pode ganhar dinheiro com isso. Não te segura no esporte. Se você não amar isso aqui, isso é uma vida de muita luta, muita batalha, muita superação. muita inteligência que eu marri as duas batalhas que eu coloquei. Vamos. Muito mimimi aqui, pô. Muito mimimi. Vamos lá. Vou desculpa. Total. Total. Matheus, mostra a Academia Radar. Academia do Dudô. Zé Lima. De pouco. 100 quilos. De pouco. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, três. Um, três. Um, dois. Sem mimimi Tem que ser pro Tem que ser pro 130kg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 180kg porque não cabe mais Sem dúvida daquilo Quem apoia um treino do Jeff com o Thiago Lins Mas olha, tem que fazer uma campanha Pra levar a milha na academia 1, 2, 3 e vai Vamos 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 Sozinho Mais Mais Vamos 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 Galera Vamos 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 Obrigado.